Para agilizar os processos na justiça, uma saída é a mediação. Hoje foi regulamentada a lei que vai ajudar na solução de conflitos. Atualmente, cerca de 92 milhões de processos tramitam nas varas e nos tribunais do país, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Mais informações com a repórter Carolina Becker. Carolina, uma boa noite para você, Carolina. Olá, Aline, boa noite. A lei sancionada nesta segunda-feira prevê que conflitos do dia a dia, como questões de família, de contrato, de condomínio, por exemplo, possam ser resolvidas sem precisar ir à justiça. Segundo o secretário nacional de reforma do Judiciário, Flávio Caetano, isso deve mudar a cultura de resolução de conflitos no país. Sair da cultura de judicialização, de processo, para a cultura de acordo, para a cultura de diálogo entre os benefícios, problemas resolvidos em menos tempo e com menores gastos. No seu sistema de justiça, uma situação quase de colapso. Nós temos no Brasil hoje 100 milhões de processos e nossos juízes conseguem dar vazão a 30% deles. Isto é uma taxa histórica da justiça, estes números são do CNJ. Muitos dos conflitos que chegam à justiça são conflitos repetitivos ou são conflitos que não precisavam chegar ao Judiciário, porque eles poderiam, sim, ser resolvidos fora da justiça. Segundo o secretário, a medida deve ajudar a desafogar o Judiciário. Hoje, a justiça tem mais de 100 milhões de ações e consegue julgar apenas 30% disso. O que o Brasil faz agora é ingressar na era da mediação, como outros países já fizeram. Por que nós acreditamos que vai dar certo? Porque aonde se aplicou no mundo, as taxas de sucesso são altíssimas. Quando se aplica as técnicas de mediação, de imediato se atinge taxas de êxito que chegam de 70% a 90%. Com o tempo, essas taxas baixam, e é normal que baixem, mas elas ficam numa média de 40% a 50%. Esses números são da Itália e da Argentina, que são mais recentes. A lei entra em vigor em 180 dias, no fim desse ano. E por isso, ainda segundo o secretário, o Poder Judiciário deve trabalhar em ritmo acelerado. Agora, o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça devem fixar as diretrizes curriculares para a formação desses mediadores. Aline. Tá ok, Carolina Becker. Muito obrigada pelas informações ao vivo. Obrigado. Obrigado.